Eu tive que enfrentar um urso e um leão Por eles Deus me deu vitória em minhas mãos E agora vejo um tal de Golias afrontando Deus Avisa lá pro rei que quem com ele vai lutar sou eu Avisa lá pro rei que quem com ele vai lutar sou eu Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo Eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos Em nome do Senhor Ei Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos Ferir-te ei, tirarei a tua cabeça E os corpos do arraial dos filisteus Darei as aves dos céus E toda a terra saberá que há Deus em Israel Na mão de Deus a pedra virou um canhão Davi girou a funda e soltou a mão Na testa acertou e o gigante então caiu Avisa lá pro rei que esse gigante Deus já destruiu Avisa lá pro rei que esse gigante Deus já destruiu Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Eu porém vou contra ti em nome do Senhor Eu porém vou contra ti em nome do Senhor Eu porém vou contra ti em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Obrigado.